Depois de anos de sofrimento, espera, edição de três roteiros diferentes, eu venho aqui falar sobre a história de Jelena, com o ponto de vista do ecossistema Moreiru. Antes de mais nada, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupão, que é um cargo muito sério, que eu ocupo atualmente. E eu também estou presente no Instagram, no Twitter, no TikTok, e para os que pedem muito, também no cu. Me sigam em todas essas redes sociais, para que você faça parte desse ecossistema, que não é só digital não, viu? Tá no mundo real também. E aí você se torna um cristal automaticamente, seguindo todas essas redes, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Pois é, gente. Não teria um momento melhor para estar postando esse vídeo do que esse, né, gente? Eita, como que o assunto, de repente, ficou mais quente do que nunca. E tudo por causa de uma sobrancelha. Oh, meu Deus. Depois de muito comer pelas beiradas, eu acho que... Eu estou muito emocionado de estar gravando esse vídeo aqui, e eu quis fazer ele com o tempo, porque eu sei que nu vai demorar. E eu sei que, ainda assim, eu não vou conseguir contemplar tudo o que aconteceu. Posso até fazer uma live depois, se tiver muito acontecimento. Porque, assim, gente, o roteiro é uma linha reta. Se eu for expandindo muito, eu não vou chegar a lugar nenhum, né? E eu quero chegar. Eu acho que é uma história tão forte, que passa anos, já mais de 10 anos depois, e a chapa tá quiete. Então, vamos relembrar, né, as idas e vindas do casal Jelena. Tan, tan, tan. Dó maior no piano, por favor. Assim, é importante dizer que tudo entre eles começou no ano de 2010. Bem na virada da década, né? Pra você ter uma ideia, fazem 13 anos já. 13 anos que a gente fala de Jelena. Coincidiu com a época que o Justin tava estourado, né? A carreira dele tava em ascensão. O menino de Baby provou que não era só apenas um cantor de One Hit Wonder. Um garoto de um só sucesso. Só que ele foi descoberto, na verdade, em 2008. Pelo Scooter Brown. Que a gente sabe muito bem que tem uma treta com a Taylor Swift, né? Você deve conhecer ele por causa disso. Isso porque o Justin postou uns vídeos no YouTube. O Scooter Brown, que era, sei lá, um olheiro digital. Falou assim, eita, esse franjudo tem talento. E aí, no ano seguinte, 2009, o Justin foi lá e lançou My World. Que foi o primeiro EP dele. E aí, nascia um nome fortíssimo na indústria. Que conquistou uma geração, né? Nossa, eu lembro a primeira vez que eu vi o clipe de Baby. Eu tava na casa de um amigo meu fazendo trabalho. Acho que na sexta ou sétima série. E aí, eu fiquei zoando que ele gostava de Baby. Tipo, mal sabia eu que o Justin ia crescer um império. Mas, se a gente for pensar, você imagina um adolescente que o Justin tem a minha idade. Você imagina um adolescente, um pré-adolescente com os holofotes do mundo virados pra ele? Nenhuma criança tem estrutura pra lidar com isso, né? Porque, gente, 13 anos é uma criança, né? Por outro lado, temos ela. Selena Gomez. Que também é personagem principal nessa história. Só que diferente do Justin. A Selena, digamos que ela já era consolidada no mudinho pop. Pela carreira de atriz e também de cantora. Ó, pra você ter uma ideia. A Selena começou tão cedo que lá em 1999, ela já aparecia no programa do Barney e seus amigos. E aí, chegou 2006. Ela foi absorvida pela Disney. E quando a gata entrou nos feiticeiros de Waverly Place, com a Alex não teve pra ninguém. Que era o nome do personagem dela lá na série, tá? Eu amava a Alex Russo. Ai, o irmão dela. Hum, o mais velho, tá? Nossa, que doido. E o irmão dela, nos feiticeiros de Waverly Place, se chamava Justin. Que, nossa, um gostoso, né? Como que é o nome do ator? Ali eu soube que tinha uma coisa diferente comigo, né? O David Henry foi um dos responsáveis. E aí, também em 2009, a Selena foi e lançou o primeiro álbum dela. O Kiss and Tell. Olha a capa dela, que vovinha. E detalhe, viu? Nessa época, não era só Selena Gomez, artista solo, não. Era Selena e banda. Selena e The Sim. E aí, pronto, né? Juntou um menininho queridinho e uma menina queridinha do pop. Adolescente. Formou o quê? Um grande casal do pop. Claro que a gente vai agora contar sobre como eles começaram esse contato. Como que acendeu ali a fogueira da paixão. E mais engraçado é que quem apresentou os dois foi o Scooter Brown. Viu? Fãs da loirinha. Nossa, bem que... Não sei, ter apresentado o Justin pra Selena, não sei se foi uma coisa boa, 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 assim não. Mas, lá em 2009, quem apresentou os dois foi o Scooter, que ligou pra mãe da Selena. E também o Justin já tinha dado uma entrevista que a famosa em quem ele tinha um crush era Selenita Gomez. Inclusive, teve um tweet do Justin jogando na xincha, mostrando que é um Don Juan, né? Foi, tu, tu, assim, Selena Gomez. Muito bom ver você. Até a próxima. Talvez ano novo? Piscadinha. Gente, 16 de dezembro de 2009. Gente, o menino era uma criança, né? Assim, teoria minha, tá? Eu não sei se eu tô viajando ou não, mas enquanto eu li esse roteiro, eu fiquei pensando que o fato de dois adolescentes muito famosos se juntarem numa geração que tava acompanhando eles, é como se essas pessoas estivessem vivendo o primeiro amor através deles. Tipo assim, um amor que eles não necessariamente tiveram, sabe? Porque é o primeiro amor. Até às vezes você que já teve um primeiro amor e tal, mas não engatou, tipo assim, é muito mais fácil romantizar o namoro dos outros, principalmente de quem você considera ídolo, do que de fato olhar pra sua vida e não ser isso tudo que você espera, né? E aí você vive o romance dos outros. E isso na cabeça de um adolescente, gente, nossa. Tipo, é muito marcante, porque um adolescente, ele não tem tantas experiências assim na vida. Então, ele tá começando a ter as próprias experiências. Por isso que tudo que chega ali nesse período da infância e adolescência, marca mais, porque tudo é muito novo. E aí a primeira sempre marca, né? Pelo menos a maioria delas. Então, tipo assim, como é a primeira experiência num terreno fértil, é como se isso marcasse com mais profundidade. Terreno fértil, no caso, é um adolescente sem muitas experiências da vida. E aí tudo que acontece é tipo assim, nossa, aconteceu isso! Não foi tipo, nossa, aconteceu isso. Então, eu acho que é por isso que eles viraram o casal de uma geração. Meus pensamentos. Se você concorda, não sei. Mas, continuando, eu precisava compartilhar isso. Na virada de 2009 pra 2010, o Justin tava fazendo uma apresentação em Las Vegas e a Serena foi lá e chegou, sentou num banquinho e ouviu o Justin, pequenucho, cantar One Last Lonely Girl pra ela. Caso você não saiba, One Last Lonely Girl significa uma menina sozinha a menos. E... Gala! Gala conquistou! E aí nos meses seguintes, tipo, sei lá, fevereiro até setembro de 2010, eles foram vistos juntos, fazendo uns programinhas bem de adolescente. Mas eles falaram que eles eram só amigos, que gostavam de comer panqueca. Inclusive, a Selena disse que via ele mais como um irmão. Aham! Eu não sei como você tem tempo pra namorar o Justin Bieber. O que? Oh, irmão! Ele é pequeno! Ele é pequeno! Ele é pequeno! Não, não! Ele é como meu pequeno irmão! Eu não... Isso é estranho! Eu sou um coisinho! Eu só digo! Obrigada! Beleza! Beleza! Passou, né? Teve o ano novo seguinte, 2010 pra 2011. E os dois foram passar férias no Caribe. Beleza, né? Coisa de amigo! Porém, todavia, entretanto, saiu uma foto deles juntos. E eles estavam meio que numa sacada, assim, de um iate. E aí tava a Selena, parece que meio que enrolada numa toalha. E o Justin dando um beijinho nela, gente. Isso não é comportamento de irmão, né? Vocês querem mentir pra quem? Que panqueca é essa que vocês estavam comendo? Que, do nada, levou a um selinho? Eles são tão descarados que eles não tinham confirmado que tava namorando, não. Até que, um mês depois, fevereiro de 2011, eles acompanharam um ao outro no tapete vermelho da festa da Vanity Fair para o Oscar. E, nossa, bom comentar aqui como que o Justin tava mudado, né? Perdeu a carinha de criança já. Tava com cara de adolescente. Com a voz de pato, o cabelo pelo menos tirou a franjona, etc. Mesmo assim, eles diziam que não era nada oficial. Andava pra cima e pra baixo. A gente viu eles no iate se beijando. Em vez de falar que a gente era só amigo que comia panqueca. E a Selena também tava belíssima, viu? Vestindo um Dolce & Gabbana. Vermelho, pro tapete vermelho. E o Justin, eu acho que tava meio que combinando com ela. Porque ele tava com um lenço vermelho e todo de preto. Tipo assim, aqui é o coração dele, de vermelho. Enquanto que a acompanhante dele tava vestida de vermelho. Mais óbvio que isso, eu não sei. Tanto que passou uns meses depois, a Selena foi lá e assumiu em uma entrevista. E aí os dois passaram a ser vistos em vários tapetes vermelhos. Ou seja, temos o nosso each couple formado. É importante dizer que foi a união de uma fanbase ali. Eu acho que todo mundo ficou feliz, né? Por exemplo, a Hayley Baldwin, na época, foi lá e tritou assim. Eu sou 100% time hashtag de Helena. Em 27 de maio de 2011. Você vê que causou um alvoroço entre os fãs, não é mesmo? Ó, mais um detalhe aqui. Em outubro de 2011, os dois vieram para o Brasil. O Justin, no caso, tava vindo fazer show aqui e a Selena veio de acompanhante do namoradinho dela. Nessa época, até parece que o Justin era um pouco mais alto que ela. Mas é só o jeito que a foto foi tirada, porque ela tava andando. Então, ela tava um pouquinho mais baixa. E aí teve toda aquela coisa, né? Aquele alvoroço dos fãs correndo atrás dele no Rio de Janeiro. E o mais lindo dessa viagem é que a Selena ainda cantou junto com o Justin. Tem, eles cantaram lá no palco. Who says, who says that now? Que é a música dela, inclusive. E aí, tava indo tudo muito bem, muito ótimo. Inclusive, teve o lançamento de Beauty and the Beat. Que eu acho que é um dos maiores hits com o Justin. Que ele gravou com a Nicki Minaj. E agora que, ah, é a Selena. What do you mean? What do you mean? Eles só tinham uma GoPro, um clube e um sonho. Mas, era só aparente mesmo, viu? Porque aí que veio a primeira separação do casal. Eles dizem, quiseram justificar, que era por causa da agenda que não tava batendo, sabe? Coisa de gente muito famosa, ocupada. Ai, nossa agenda não bate. Os meninos adolescentes. Só que, chegou novembro de 2012, veio uma outra fonte revelar pra uma revista que a Selena, que tinha terminado com o Justin, por problemas de confiança. Isso porque eles ficavam muito tempo longe um do outro. Por causa de show, né? Etc e tal. A coisa da agenda apertada. Só que isso despertou uma insegurança na Selena. Você pensa assim, né? Um adolescente, viajando o mundo, no auge da puberdade. Usa hormônios assim, ó. A Selena não é boa. Passou uma semana, a gente teve treta. E não foi qualquer treta, não. Que foi treta em público. Eu queria comentar o look do Justin. Uma aba reta, um monte de corrente e essa camiseta, nossa, a vácuo no corpo dele. Assim, é magrelo. Mas, enfim. A treta que todo mundo viu é porque eles foram num restaurante comer um sushizinho, né? Um japinha, né? Quando eles saíram de lá, eles estavam num clima muito estranho. Os paparazzi, claro, foram seguir eles, né? Porque nessa época tinha muito paparazzi. O paparazzi seguiu tanto que foram até o momento em que chegaram na casa da Selena. O Justin tentou entrar, mas a Selena não deixou ele entrar. Ou seja, essa reconciliação virou um enterro. Detalhe, gente. O Justin foi lá pra grade da Selena. Aparecer na posta, falar assim, ô Selena, vamos conversar. Eu queria muito saber qual foi o assunto que eles estavam conversando lá nesse restaurante. E aí passou um mês, dezembro de 2012, depois de toda a polêmica do termo e etc. Já começava a rolar na boca miúda que eles tinham voltado. Mas também não era nada oficial não, viu? Era só na boca miúda mesmo. E aí começaram a vir umas músicas que é a linguagem oficial dos artistas pra falar do coração. E claro, também pra dar indireta, né? E fazer muito dinheiro com isso. A Selena, inclusive, se empolgou e fez duas músicas. All That Matters e Come and Get It. If you ready, come and get it. Nah, 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 nah. Nossa, such a bop. E aí, a letra tava bem na cara. Porque assim... Ela tava falando de um relacionamento que claramente o sentimento não morreu. E que ela estava pronta pro macho dela falar... Hey, vem aqui te pegar. If you ready, come and get it. Nah, 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 nah. E assim, se eles voltaram ou não, o negócio foi, ó... Um estalar de dedos. Porque veio a primeira traição com direito a nome e tudo mais. Em dezembro de 2012, o Justin conheceu a Mylin. Mylin. Não sei falar esse nome. Por isso a gente vai chamar ela de Mimi. Que era uma estudante de enfermagem nessa época. O encontro deles aconteceu em uma boate de LA. E foi por causa de um amigo em comum que eles tinham. E aí depois eles, né, bateu um rango no McDonald's. Eles foram pra suíte do Justin. Justin e Mimi. E lá rolou o que você já sabe, né? Será que eles foram desembalar o McDonald's feliz? Não sei. Eu só sei que o menino Justin deitou e rolou. Detalhe que essas fofocas saíam assim, um atrás da outra, né? Era uma coisa bem bizarra. E o casal que rendeu fofoca. Tanto que a Mimi descreveu com detalhes tudo o que aconteceu. Por exemplo, abre aspas. Ele me ofereceu uma bebida. Eu só tomei dois goles antes de começarmos a brincar. De repente, estávamos nos beijando e comecei a tirar a roupa. Foi uma coisa natural. E aí a Mimi diz que, assim, ela ficou absolutamente chocada, arrasada, quando ela descobriu que ela se tornou o motivo do término entre Justin e Selena. Abre aspas. Odeio ser a garota que os separou. Isso foi a manchete, inclusive, do Daily Mail na época. E sabe o que é o pior de tudo? As camadas da fofoca, né? A Mimi se dizia fã da Selena Gomez. Mona? Are you crazy? E detalhe, viu que ela continuou sendo Team Selena nessa treta toda. Mas aí eu fico me perguntando assim. Se ela era fã da Selena, será que ela não sabia que os dois estavam nesse vai e vem ou uma coisa mal resolvida? Será que ela achava que eles realmente tinham terminado de vez, mesmo com a Selena lançando músicas sobre o assunto? Fica aí o questionamento pra você e pra Mimi, né? Claro que a Mimi também não foi boba nem nada e ela aproveitou os holofotes porque ela chegou a participar do reality show Bad Girls Club na 11ª temporada. Isso foi gravado em Miami. E aí, né? Ela ficou ainda mais ocupada porque você imagina, a menina era estudante de enfermagem. Tava gravando reality show. O Justin foi lá, safado, né? Falou assim, aí Mimi, bora? E ela falou assim, Justin, não, estou muito ocupado, não posso fazer nada com você. Se eles voltaram a ficar ou não, não saiu isso a público, não sei. Mas assim, eu não coloco minha mão no fogo porque, dado o passado do menino Justin, a gente sabe que tem grandes chances. E aí, os meses se passaram, ficou todo um clima, assim, confuso, né? Tudo bagunçado no ar. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Até que em abril de 2013, o Justin foi lá e postou umas fotos com a Selena, na estética bem 2013, num clima de TBT, né? Tipo, ai, que saudades da minha ex. E aí, só aumentou a falação porque todo mundo queria saber, ah, eles voltaram? Ah, eles não voltaram? Tinha, assim, até informações de que eles tinham se reencontrado de novo e que a Selena tinha viajado pra Noruega pra acompanhar o Justin, porque ele tava fazendo show lá. E aí, nessa coisa de idas e vindas radicais, o Justin foi lá e fez uma tatuagem da Selena. Aí você pensa, ah, que tatuagem? Escreveu o nome dela? Não, ele tatuou o rosto da Selena aqui, ó, bem em cima de onde fica o relógio. E assim, digamos que essa tatuagem foi baseada, entre muitas aspas, no rosto da Selena. Porque se você comparar, gente, não tem nada a ver. Parece que foi uma criança de 5 anos com uma máquina de tatuar. Assim, de longe, você fala, ah, beleza, eu consigo pegar referência da Selena. E assim, pra adiantar pra você, saiba que até hoje essa tatuagem tá lá. O Justin até tentou colocar, assim, uma sombra e tal. E aí passou que meio que ele aceitou, né, a Selena ali na pele dele o tempo inteiro, na hora que ele vai olhar o relógio. Abre aspas. Eu meio que tentei disfarçar o rosto dela com uma sombra, mas as pessoas ainda sabem dessa tatuagem. Tanto sabe dessa tatuagem que a gente vai pular um pouquinho pro futuro, tipo, 2023. Em que o Justin tava comemorando o aniversário dele. Enquanto a ex dele e a atual estavam tendo uma rixa que tem movimentado as redes sociais. Pois bem, o Justin me posa pra uma foto no aniversário dele. Justamente com o braço em que a Selena tá tatuada. No meio, certinho, assim, na foto. Você passar uma linha longitudinal, você vai ver que... Eita lá, ó. Gente, até o Justin é Selenator. Mesmo com a Hailey, casado. Mas enfim, né, vamos voltar de novo pra 10 anos atrás, em dezembro de 2013. Que o Justin deu uma entrevista na rádio. E ele tava, assim, um pouco abalado, né, pela aparência dele, né. Um oclão, uma camiseta preta. E aí ele falou que o término dele com a Selena foi difícil pros dois. Principalmente porque foi muito público, sabe. Todo mundo tava acompanhando tudo que eles faziam. Mas isso também deu a entender que eles ainda eram amigos. Que não tinham tanta mágoa entre si. Que eles continuavam próximos. Será? Passou um mês, janeiro de 2014. Vazou uma troca de mensagens. Que a Selena falava pro Justin procurar uma rehab. Uma clínica de reabilitação. Porque o menino tava viciado. Já o Justin dizia que a Selena era famosa por conta dele. Justin, a menina tava desde 1999 trabalhando. E você que chegou em 2009, 10 anos depois, veio falar que ela tava famosa por causa de você. Meu filho, ela é atriz e cantora. Te enxerga, né, moleque? Ah, vai te catar. E pior, viu que no meio disso teve até um nude que o Justin mandou pra ela. Tudo indica que o nude era real. Porque o celular tava registrado no nome do pai da Selena. E as mensagens também foram verificadas depois. Mesmo com a Selena dizendo que não era real. E eu vou ler aqui, ó. Baby, come on, não a viu. Poxa, meu amor. Você sabe que eu ainda te amo. É, Selena tá assim. Eu não compro essa merda que você tá dizendo mais. Eu fui honesta com você e te dei uma segunda chance. Todos os meus amigos estavam certos. Você é um babaca. Aí o Justin, você é tudo que eu preciso agora. Cara, eu sei que eu posso fazer certo dessa vez. Aí a Selena falou assim. Você é um viciado em trocas. Você precisa de ajuda. Aí o Justin. Ai, vai me dizer que você não sente falta disso aqui. E aí a Selena. Para. Você precisa escutar o Scooter. Que era o gerente do Justin, né? O empresário dele. E ir pra rehab. Você tá doente, Justin. E aí o Justin tá assim. Rehab? Ah, vai se f***. Eu sei que essa tal de rehab. Eu dei um monte de dinheiro pra esse homem. Vamos lá, meu amor. E a Selena mandou assim, ó. Vou agilizar um pouquinho. Você precisa amadurecer, cacete. Tomara que você fique na prisão. Nesse momento de vida, você merece isso. Aí ele mandou assim. Vai se f***. E Selena Gomez. Eu crescer? Sim. Porque você é baixito. Aham, ok. Curta então a sua vida sem mim. Vadia. Vai se f***. Vai se f***. Eu escute também. Vai se f*** todo mundo. Eu cansei. Gente. Nossa, o Justin é podre, tá? A Selena. Ai, que bom. Vai aposentar. Ou sei lá. Qualquer merda que você tá fazendo por atenção. Aí o Justin foi e falou assim. Não posso te ouvir. Porque tem muito dinheiro aqui, meu amor. Você só é famosa por causa de mim. Você sabe disso. Eu sei. Todo mundo sabe. Tchauzinho. Vai f*** com outra pessoa. Meu Deus. A Selena. Ô, gente. A boca da Selena. Ó. Não mexa com a Selena. Porque acabou que o Justin foi preso em 2014. Em janeiro, inclusive. Acho que é por isso que ela tava falando disso. Tá achando estranho que eu não citei nenhuma Kardashian-Jenner até agora? Pois bem. Chegamos nesse momento. E se você não tava com uma pipoca até esse momento do vídeo. Eu te dou todo o apoio pra você pausar esse vídeo. Claro que você vai retomar. Faz uma pipoca e volta. Porque... Meus adores. Assim. Ninguém se pronunciou oficialmente sobre essa treta. Então eu quero frisar que essa é uma informação não completamente oficial. Mas a gente vai bater os fatos com o que pode ter acontecido por meio de tudo que foi publicado no Instagram na época. Que assim. Tem uns sites de fofoca, né? Que contam as coisas. Mas a gente sabe que eles exageram. Agora, contra fatos. Não. Nhaua. Nhaua argumentos. Abril de 2014. Teve o Coachella. Pois é. Antes disso, teve a briga das mensagens e tal. E Justin e Selena voltaram. Ei, amor vagabundo, né? E aí no festival, a Selena foi clicada pelos paparazzi. Desfilando com o Justin. Mas ela também tava de amizade com a Kylie e... Sem salgene. As fotos que elas postaram desse encontro, desse rolezinho, foi icônica. Tanto foto delas, quanto foto dos paparazzi. Gente, imagina. Kylie e Selena com esse chapéu bem borrô chique. O vestido... Nossa, isso é tão 2014. Mas assim, qual que é o problema disso tudo? Não no caso das roupas, né? Mas é porque logo depois do festival, a Selena apagou as fotos que ela tinha tirado com as Jenner do Instagram. E deixou de seguir as duas também, doutor Paulo. E o clima esquentou, né? Aí tu deve ter se perguntado assim, ué, mas... O que é isso? Aconteceu alguma coisa? É aí que entra a parte da fofoca. E que eu, como sommelier, estou aqui para servir-lhe. Sabe, é uma fofoca muito quente. Aconteceu outra. Dizem que a Selena encontrou o Justin ficando com a sem sal. Nossa, decaiu, hein, Justin? Isso aconteceu na casa em que ele estava hospedado. Sendo que a Selena também teria visto mensagens trocadas. E que eram bastante suspeitas do menino Justin com a Kylie. Nossa, Justin. Pegar as duas irmãs? Eeeh... Opa! Outros dizem que o motivo para a Selenita cortar a amizade com as Jenner é porque elas eram má influência. Não. Cê jura? Ah, que isso? Diz que o ambiente que elas viviam não era muito propício para uma menina indefesa. Uma menina coitadinha como a Selena. Selena, você não é bobo. Você não me engana. O que eu acho engraçado é que hoje em dia a Grace, a irmã mais nova da Selena, tem uma amizade fortíssima com a Norte. Que é quem? Filha de Kika Dasha e Kanye do Oeste. A Selena está pagando língua, hein? Outro parênteses. Porque essa fofoca tem várias camadas. Estava ali acontecendo uma amizade paralela, né? Porque a Kylie era amiga há um bom tempo da Hailey Bieber. E que a gente tem essa foto icônica com Hailey, Kylie e também Jordan Woods. E por que elas eram amigas, Breno? Não tá óbvio? Nepo Babies. Não sabe o que é Nepo Baby? É quando uma pessoa já nasce com a vida facilitada porque ela é filha de gente importante, gente famosa, enfim. É o que mais tem aí pelo mundo, né? Inclusive tem vídeo sobre Nepo Baby aqui no canal, caso você queira se aprofundar com uma análise científica sobre o assunto. Eis que 25 de junho de 2014 saiu a seguinte matéria no Radar Online. Abre aspas. O suposto repertório de drogas de Justin Bieber está aparentemente se expandindo, da maconha para a cocaína. E ele está empolgado novamente, amando Selena Gomez também. Quem disse isso foram fontes à revista In Touch. E isso aconteceu em festas que estavam acontecendo no Bootsy Bellows e no One Oak, em Los Angeles. E assim, diferente das fontes comuns que eu costumo citar aqui no canal, que as revistas colocam. Dessa vez parece que tinha um vídeo dos dois fungando uma carreira. Se é que você me entende, uma carreira branca. Quem viu o vídeo, diz que o vídeo estava muito escuro, tremido e pior. Alguém estava sendo pago para deixar esse vídeo baixo. Eu queria deixar um espaço entre as mensagens que eles trocaram e esse assunto. Só para a gente entender que o comportamento do Justin, principalmente em 2014, era bem errático. O menino foi preso, o menino se mudou de casa, o menino mandou todo mundo se fuder nas mensagens com a Selena. E além do mais, ele estava recebendo muita reclamação dos vizinhos. Não só porque ele estava fazendo festa, não. Mas porque ele também estava jogando ovos. Tanto na casa do vizinho, quanto na própria casa. E a Selena está assim, Justin, cresce. Ele, não, eu não preciso crescer. Bateu no peito, foi lá e jogou ovo na casa do vizinho. Homem. A Selena também. Não vamos pintar a Selena como santa aqui não, viu? Os dois dão errados nessa história. A Selena, eu sei que ela saiu muito machucada desse relacionamento. Assim como o Justin também deve ter saído. Mas é importante frisar que a Selena, também no início de 2014, tinha sido também internada na rehab, na clínica de rebeditação. E o motivo que saiu para a mídia era exaustão do trabalho. Mas o que a gente ouve aí na boca miúda é que ela estava tratando o vício em drogas. Que ela estava misturando maconha com os remedinho aí, tarja preta. E a coisa foi ficando feia. E ainda estava no meio desse relacionamento com o Dias que vai, que volta, enfim, né? Podemos resumir como um relacionamento totalmente saudável. Se nessa época falasse de relacionamento tóxico, nossa, eles iam ganhar um Oscar na premiação. Juro, casal tóxico do ano. E aí, né? Como se já não tivesse tudo podre o suficiente, chega agosto de 2014, o Justin vai lá e posta uma foto com a Selena em preto e branco. Não tinha legenda nem nada, mas assim, gente, é óbvio que estava tendo mais uma reconciliação desse casal. E o mais bizarro é que essa foto não foi deletada do Instagram do Justin e deve ter aparecido no Explorar de muita gente, principalmente esse ano. E o mais bizarro é que se você entrar lá nessa foto, você vai se assustar com o quão recente são esses comentários. O que que rolou em Instagram? Será que é porque tá tendo treta? Ah, eu não sei. E aí, a confirmação veio um mês depois, em setembro de 2014, quando, em um depoimento pra polícia, porque o Justin tinha sido acusado de agredir um fotógrafo, ele foi lá e disse, Sim, Jelena está de volta. Detalhe que nessa época, o povo começou a inventar que a Selena tava grávida e que os dois até tinham noivado. Em setembro, eles também foram fotografados em um culto da Hillsong Church. Sim, bicha, você vê, né? Os dois usaram tudo que tinha pra usar e aí voltaram e estavam na fase da redenção, frequentando um culto, mas não qualquer igreja, né? Hillsong. A gente sabe que essa igreja é bem problemática. E aí, no final de setembro de 2014, aconteceu a Semana de Moda de Paris. Quem foi lá pra exigiar? Justin, Selena e... Como se já não tivesse um clima estranho entre eles, né? Vão pensar aqui junto comigo. Se a Selena já tava com ranço da Sem Sal, a ponto de deixar de seguir e apagar as fotos, o que o Justin poderia fazer pra evitar conversa? Não. Vou manter aqui no... Oi, oi, beleza. Ai, tá. Tchau. Não. O que o Justin foi lá e fez? Jantou com a Sem Sal. E aí, quando a Selena descobriu, o que ela fez? Voltou pra Los Angeles dois dias antes e falou que tava tudo acabado. E ela ainda foi lá e postou no Twitter, colocando assim... Um voo muito longo, aleatório, muito feliz de estar de volta na casa dela. Enquanto isso, o Justin não se cansava de posar para fotos ao lado de Gigi Hadid, Sem Sal e Mama Cris. E mais um monte de gente, né? O Justin também é cachorro, né? Ai, não. Eu não teria paciência se fosse meu namorado. Mas, enfim. 6 de novembro de 2014, a Selena vai e lança a música com direito a clipe de The Heart Wants What It Wants. O coração quer o que ele quer. Que é, obviamente, pro Justin, né? E aí, todo mundo ficou assim... Ai, será que eles estão juntos? Será que não estão? O clipe, inclusive, começa com o monólogo da Selena, em que ela fala assim... Mas aí ele fez eu me sentir como louca. O Gaslight fez eu sentir como se fosse minha culpa. Eu estava sofrendo. Aí depois ela foi dar uma entrevista na rádio, depois que lançou a música. Ela falou que o Justin tinha ouvido a gravação e ele falou que, ó... Bom, tá bonita essa gravação, viu, Selena? Tá de parabéns. Só que pra Selena foi complicado. Porque quando a música foi lançada, já fazia um ano que ela tinha sido gravada. E o Justin lá, não? Top, véi. Inclusive, sobre o clipe, a Selena falou o seguinte, abre aspas... Ah, eu achava que o Justin ia ficar com ciúmes por causa do ator do clipe. Mas aí, durante essa entrevista, ficou parecendo que o clima era de término mesmo. Entre os dois. Que estava uma situação estranha. Três dias depois, o trio Justin Bieber, Sem Sal e Hailey estavam frequentando um culto na Hillsong Church. Inseparáveis, né, gente? Nossa, como pode? Unidos perante o Senhor. E aí, em dezembro de 2014, lembrando que a Hailey já era amiga da Sem Sal e da Kylie. Um mês depois, o Justin vai lá e posta uma foto com a Hailey. Que na época era baldo, tá? Respeito. Ô, gente, o Justin sabe atiçar, né? Por quê? Postou no Instagram, todo mundo achou que o quê? Era um novo casal acontecendo. Só que o Justin resolveu hablar sobre o assunto. Ele falou assim, vocês acham que eu estou solteiro? Gente, eu estou super solteiro. People are crazy. Ai, as pessoas são muito doidas. Eu tô super solteiro. E essa é a minha grande amiga. E você saberia se fosse outra coisa. No caso, namorada, né? E a Hailey também se pronunciou. Ai, gente, aqui é a Hailey. E falou que não tinha nada a ver os dois serem namorados, gente. Ai, ela é 100% time de Helena. E ai, quando a Selena ficou sabendo dessa foto postada, ela ficou muito emocionada ao falar do Justin, porque tava acontecendo o aniversário da Taylor no sábado, dia 14 de dezembro. Selena fez questão de fazer com que a festa da Taylor virasse um inteiro, porque ela desabafou sobre o ex, sendo que essa festa contava com nomes como Beyoncé, Jay-Z, Justin Timberlake e muitos outros grandes nomes. E a Selena abre aspas, ninguém entende meu namorado. Nem sequer me entende. Isso ela não só falou, ela gritou no meio da festa. Enquanto que todo mundo que tava lá, anônimos e famosos, ficaram apenas observando o circo pegar fogo. E ai, depois, a Selena, pra se acalmar, foi pra uma área isolada, acho que era lá o terraço. Enquanto todo mundo tava lá curtindo a festa, a Selena tava se recuperando, porque ela teria explodido na festa da amiga. Não era nem um evento dela. Ai, agora, a gente chega num momento que eu, sinceramente, fico muito confuso. Porque lembra do rolê do Coachella e da semana de moda de Paris? Pois bem, chegou o final do ano e a Selena foi passar a virada de 2014 pra 2015 com a Sensal, em Dubai. Sem se contar que não foi só elas duas, né? Teve uma renca de amiga acompanhando a Selena. E o motivo dessa viagem é que a Selena queria seguir em frente. Se ela foi coagida ou, sei lá, tentaram colocar na cabeça dela assim, Selena, você precisa viajar? Até então não sabemos, só sabemos que o Justin ficou pra trás. Ou seja, se ela tava seguindo em frente, ela, Selena, estava solteira e o Justin também. E ai, o Justin foi lá e pensou, ai, não vou passar sozinho, né? Vou juntar com meus amigos, incluindo a Hailey Bieber, pra fazer uma festinha de ano novo. Mas ai, passou o tempo também, a Selena falou assim, ah, já que é pra seguir em frente, então a fila que ande. E ai, em fevereiro de 2015, ela foi lá e fez um feat com o Zed, na música I Want You To Know, que teve até clipe. E ai, os dois começaram a postar foto junto, foram a evento público, como o Globo de Ouro. E ai, do nada, o Diplo fala que tudo não se passava de marketing. E a Selena foi e rebateu a acusação, falando assim, abre aspas, eu definitivamente tive uma coisa com o Zed, e... Nossa, o Diplo, a língua dele era feada igual um chicote, né? Agora ele sossegou. Se eles tiveram alguma coisa, a gente sabe que não durou muito, né? Porque em abril eles já tinham acabado, o que quer que seja que eles tiveram. Dizem, as fontes mais próximas, que o pobre do Zed tava cansado de ser a segunda opção ali, na vida da Selena Gomez. E que a Selena também, assim, botava muita pressão nele, que toda hora ela queria saber onde ele tava, ligava, assim, ô, pedindo satisfação. E ai, falou assim, acho que não é pra mim. Esse é tão um vídeo mais longo da minha carreira que... Eu tô voltando aqui no dia seguinte pra terminar de gravar. Pois bem, depois disso, teve o Justin, em junho de 2015, lançando Where Are You Now? E, gente, eu amo esse clipe. Porque o Justin dança muito feio. Mas não é só esse detalhe que chama a minha atenção, não, viu? Porque ele tá cheio de mensagens. Não é nada subliminar, não. Porque tem um frame aqui, que, por exemplo, ele coloca de todo tamanho. Where are you now, Selena? Onde está você, Selena? Coragem, né? E ai, em novembro de 2015, Selena e Justin foram jantar juntos em Beverly Hills. Não foi só assim, ai, vou jantar, não. Tinha um piano lá. O menino Justin, muito inspirado, resolveu que seria uma boa ideia. Não só tocar, como também cantar para sua amada. Ele tinha cantado My Girl, um clássico, né? De 1965, My Girl. Inclusive, tem direito a vídeo desse momento. Vamos reagir? Ai, eu quero reagir. E tem ele também cantando Sorry. Nossa, eu amo Sorry. Gente, eu amo a voz do Justin, tá? Vou confessar, acho que ele é muito talentoso. Ó, fez uma capela, praticamente. Ah, não. Quando é solo? Quando? A capela é só voz, né? Então, não. Não sei de música. E, assim, nessa época, ele tinha acabado de lançar o álbum Purpose. Que, assim, tinha várias músicas para Selenita. Como, por exemplo, Sorry. Eu falei que o Justin é talentoso, assim, nossa. Precisava eu reconhecer o talento do Justin, né? E agora, assim, a carreira dele vai deslanchar. Tenho fé. Detalhe que as fãs também resolveram tirar foto com o Justin. Você imagina? Tipo assim, morar nos Estados Unidos deve ser muito bom para essas coisas. Inclusive, um cristal que estava lá no parque da Universal viu o Kanye e a Norte. Junto também com a Bibi em perigo, que é a nova esposa do Kanye. Gente, se eu visse o Kanye, eu ia ficar com medo, primeiramente. Minhas pernas ia tremer de emoção. Eu ia pedir uma foto descaradamente. Mas, voltando ao Justin e a Selene, por falar em voltar. Eles voltaram? Eles não voltaram? Não sabemos. Nessa época, tá? O homem fez um álbum dedicado à mulher, ex-mulher, né? E aí, em 31 de dezembro de 2015, o Justin postou uma foto beijando a Hayden. Lá em St. Barts, no Caribe. É, eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. Eu já falei isso aqui no canal antes e eu vou repetir. Tome muito cuidado com o homem de peixes. Tristan Thompson, peixes. Arthur Aguiar, peixes. Justin Bieber, peixes. E aí, em março de 2016, adivinha o que é que o menino Justin fez? Postou outra foto de TBT com a Selena. Por incrível que pareça, parece que funcionou. Não só a Selena foi num show dele na semana seguinte, como também deixou um comentário lá na foto, assim, perfeito. Perfeito o quê? O homem... Claramente com falhas, Selena. Ai, eu não tô conta. E aí, quando você pensa que não, agosto de 2016, com quem que o Justin me aparece? Sofia Rich. Além das fotos de paparazzi, ele também fez questão de postar no feed dele. E claro que isso desagradou os fãs de Jelena, né? E a Sofia sofreu uma onda de hate. Eu acho, aqui entre nós, que o hate, assim, toda a comoção dos fãs de Jelena é meio desmedido, né? E aí, começaram uma enxurrada de comentário contra a Sofia, falando que o Justin devia voltar é com a Selena. Mas, gente, não é assim. Não depende só de um. Se um não quer, dois não voltam. Foi tanto hate que o menino Justin chegou a ficar irritado, bloqueando os comentários no Instagram dele, com direito à legenda editada, se pronunciando, falando assim, eu vou deixar meu Instagram privado se vocês não pararem com esse hate. Porque tá perdendo a mão. Se vocês, guys, se vocês, you guys, são fãs de verdade, eu não seria tão mesquinho como vocês estão sendo. E, principalmente, com as pessoas que eu gosto. E aí, quando você pensa que não, eu acho que a Selena sempre foi assim de jogar shade. Porque quem deixou um comentário no meio de tantos comentários de fãs de Jelena foi a própria Selena. E ela falou assim, se você não consegue lidar com um hate, então pare de postar fotos da sua namorada, LOL, rindo, laughing out loud. Isso deveria ser um momento especial entre você e ela. Não fique chacheado ou bravo com seus fãs. Seus fãs te amam e são os primeiros a te apoiar em tudo que você faz. Aí, o Justin foi e respondeu, é engraçado ver pessoas que me usaram para ter atenção. Nossa, Justin, se bota no seu lugar também, né? Ainda tentando me criticar dessa maneira. Triste. Só amor. Não quero que ninguém receba ódio. Espero que todos vocês sejam legais com os meus amigos e entre vocês. E sim, eu amo minhas believers. Aí, a Selena, é engraçado como aqueles que traíram múltiplas vezes são os mesmos apontando o dedo para aquelas que sempre o perdoaram e apoiaram. Por isso, os fãs estão bravos. Triste. Só amor. Aí, eu amo que a Selena é muito tira. Vou parar por aqui. Tem um monte de correspondência fofa dos meus fãs pra ler. É, gente. Os dois muito estourados, né? Só que esse negócio do Justin com a Sofia também não durou muito, tá? Porque, assim, diz que em setembro de 2016, já tinha acabado. Ou seja, se durou dois meses, foi muito. Mas, por incrível que pareça, eles seguiram como amigos. Eu acho legal que o Justin pega Deus e o mundo, mas todo mundo segue como amigos. E aí, chegou janeiro de 2017, né? Vai virando ano. Essa lenga-lenga entre os dois continua. Porém, Selena me aparece com a Bel. O The Weeknd. Gente. O Abel tem uma cara de que sabe fazer um negócio. Sabe. Nossa Senhora. Às vezes... Ai. Olha o sorriso da Selena de estudo, né? Só que o Justin não gostou muito, não. E, de um jeito muito maduro, ele resolveu fazer piadinhas na internet. Ai, Justin. E aí, ele postou um vídeo falando que gostava, sim, da música do Abel. Ele tava escutando, inclusive, Starboy. E aí, depois, ele começou a rir. De um jeito bem chedeiro, sabe? O que você precisava disso, Justin? Você tá se morrendo de ciúme, Justin. E, assim, né? Esse namoro da Selena é problemático por si só também. Aliás, esse namoro durou 10 meses. E envolve Bela Hadid. Hi, my name is Bela Hadid. Que, inclusive, dá um vídeo, né? Porque, Nossa Senhora. O Abel fez um rodízio ali com todas as menininhas desse grupo. Bela Hadid. Selena Gomes. A Simi e a Reise. Sei lá qual que é das gêmeas que ele pegou. Sem se contar que, além do The Weeknd fazer todo esse rodeio, a Selena também passou por uns problemas barra pesada nessa época. Não foi, tipo assim, ai, nossa, o Justin fez alguma coisa, não. Eu vou ainda mais fundo nos problemas barra pesada. Porque teve o transplante de rim que ela recebeu de doação da amiga, a Francia. Que, inclusive, também... Nossa, tudo que envolve a Selena tem muita treta, né? Eu tô tentando ser o mais direto possível pra falar sobre de Helena. Mas vai ramificando e ramificando e ramificando. Nossa, os casal que rende assunto. O negócio do transplante só foi divulgado meses depois. E, assim, eu achei fofo porque, durante o período que a Selena teve o transplante e ficou se recuperando da operação, o Abel reagendou seus shows e, inclusive, dizia-se que eles já estavam dividindo um apartamento. E a Selena falou assim, abre aspas, Você quer alguém para somar a sua vida, não para te completar. Tenho sorte porque ele é mais um melhor amigo que qualquer outra coisa. Ai, a Selena é tão profunda, né? Canceriana. E aí, chega outubro de 2017, o que que acontece? Selena, eu e The Weekend terminam. Que somas são essas? E, assim, né? Sempre batendo na tecla do... Ai, nossa agenda é muito cheia. Mas, assim, de fato, se o Abel teve que reagendar as coisas dele pra ficar perto da Selena, não tava de todo errado, não. Mas é uma desculpa clichê, né? Coisa de famoso. Diz uma fonte que ele já tava também mais pra lá do que pra cá. Já fazia alguns meses. Sendo que o namoro já era de 10 meses. Então, assim, se nos 10 primeiros meses já não tava rendendo, que dirá o restante? Adivinha quem voltou nessa novela? O vilão good boy, bad boy, Justin. Em novembro de 2017. Meu Deus, como que dá conta? E, assim, eles não tavam apenas juntos, não. Eles foram pro culto de novo. Foram fotografados andando de bicicleta. A Selena, com um sorriso de orelha a orelha. Junto com o Justin também. E todo mundo ficou pensando assim... Hum, tá tendo pegação aí. Detalhe que o Abel não ficou muito feliz com esse namoro reatado pela milésima vez. Inclusive, deixou de seguir um monte de gente. Incluindo amigos e familiares de Selena. E por falar em família de Selena, eles também não ficaram muito felizes com ela estar de volta com o Justin. Afinal, sabe que o Justin é bem problemático na vida da Selena e vice-versa. Nesse mesmo mês, é importante dizer que eles não só estavam frequentando o culto, muito bonitinho, etc. Como também estavam fazendo terapia de casal. Nossa! Aqui eu vi desenvolvimento e crescimento pessoal, hein? E não só terapia eles estavam recebendo, como também aconselhamento do pastor da igreja. É da Hilsson, sim. Mas pelo menos tava rolando um aconselhamento, né? E mais, diz que o Justin já tava planejando pedir a mão de Selenita em casamento. Aspas não confirmadas, tá? O transplante de rim de Selena fez ele perceber como a vida é curta. E ele tá dizendo aos amigos que mal pode acreditar que perdeu tanto tempo saindo com outras meninas. Ô menino bonzinho, né? O Justin. E aí, em fevereiro de 2018, eles passaram o Valentine's Day, o dia dos namorados dos gringos. Eles estavam comemorando essa data em um jantar. E as fontes, porque sempre tem uma fonte pra comentar, dizia que eles dois estavam muito felizes com uma aura de paixão. Enquanto isso, o The Weeknd estava muito inspirado fazendo música de corno. O nome da música? Call Out My Name! Que chame meu nome! Inclusive, ele lançou um EP em março, que era o My Dear Melancholy. Nessa música, Call Out My Name, a gente ficou sabendo que o The Weeknd ainda se propôs a doar um rim pra Selena, quando ele canta assim I almost got a piece of myself for your life. Eu quase cortei uma parte de mim mesmo para salvar sua vida. E aí, em março de 2018, teve o aniversário do Justin. E a Selena, uma namorada muito romântica, foi lá e resolveu postar no Instagram uma declaração fofa para o Justin. 1º de março de 1994, alguém que eu conheço, que por acaso é muito legal, nasceu. BOOM! E aí, depois de uma declaração fofa no Instagram, deu uma semana, adivinha o que aconteceu? BOOM! E aí, essa foto aqui foi no dia 1, porque dia 7, diz que eles já estavam sentados distantes lá no culto da igreja deles. Mas, por incrível que pareça, tudo indica que dessa vez a decisão de eles se separarem foi uma decisão amigável. E não só a Selena e o Justin estavam amigáveis, como também, em maio de 2018, no Met Gala, aparece Selena e Kylie tirando fotos juntinhas. Rostinho colado uma com a outra. Esse, inclusive, foi o Met Gala que a Selena errou no bronzeamento, coitada. Mas, foi a equipe dela. Ela até explica isso depois. A foto foi bem comentada na época, né? Óbvio! Até porque, tudo bem que a Kylie já estava em outra, etc e tal, mas, assim, causa, né? Onde tem Selena Gomes? Tem paz? Não. Nyawa! Não podemos dizer que é uma amizade profunda de anos, mas, pelo menos, elas se suportam. Agora, com a Sensal, não teve foto. Viu? Por isso que eu gosto da Selena. Teve foto com a Kylie? Sim, com a Sensal, Nyawa! E aí, junho de 2018, o Justin coloca o rabinho entre as pernas e vai voltar com quem? Hailey Baldwin, na época. Antes disso, eles não estavam tendo um contato muito próximo, não. Mas aí, o povo começou a perceber que eles estavam frequentando a igreja e sentando próximo. Tudo acontece nessa igreja, né? Não, porque eles são uma mosquinha pra ficar lá, ó. Um olho no altar, outro olho nos famosos. Por mais que eles tivessem uma amizade, como a gente viu, sendo construída ao longo dos anos, com esse vai e volta do Justin e Selena, ficou um clima estranho entre os dois. Mas, além da igreja, eles também apareceram em uma boate, em Miami, juntos. E aí, pra equilibrar, né? Um pouco de reza, um pouco de festa, um pouco de salário, um pouco de droga. Quando você pensa que não, saiu de um clima estranho pra, em setembro, ele se casando. Sim, foram num cartório de Nova York, um dia ensolarado qualquer, com as roupas fair, pra se casar no civil, foram lá assinar o papel, pronto, bora. E aí, após um ano de casados, em setembro de 2019, eles fizeram a tão comentada cerimônia e aí chamaram a renca de convidado. Por exemplo, Mama Chris, Corey Gamble, Sensal, Kylie e Stormy Baby foram, ao todo, 154 convidados. E foi um festão, viu? E aí, outubro de 2019, a Selena vai lá e, numa cartada de mestre, um mês depois, ela lança Lose You To Love Me. E a letra da música era cheia de mensagem pro Justin. Eu nem vou falar em direta, não, porque era bem direta. Por exemplo, em dois meses, você nos substituiu como se fosse fácil. Gente, e não só substituiu, né? Ele casou. É gata. Mas aí, a Selena falou que essa música, ela não tava querendo jogar hate, atrair hate pra ninguém, não. O que ela tava fazendo é o trabalho terapêutico da arte. Era só um jeito de dar um fechamento em tudo que aconteceu e seguir em frente. Até porque a gente viu no documentário da Selena, vou deixar aqui pra você assistir, que tudo que ela vai escrevendo tem muito a ver com o que ela tá vivendo. Então, assim, nada mais justo do que ela escrever sobre isso, assim como o Justin também fez. A Hailey não fez nada sobre porque não tem nada sobre esse podcast. E aí, quando você pensa que não, no dia do lançamento da música da Selenita, a Hailey vai postar um story escutando a Summer Walker, que eu amo. E aí, a música, o nome dela é I'll Kill You. E fala assim, I wish a bitch would try to come between us. It won't end up good. Ai, Hailey, você é tão do gueto, né? A música fala assim, Eu queria que uma vadia tentasse ficar entre nós, e isso não ia acabar bem. Hailey, indireta. É essa altura do campeonato? Mona, você já tava casada? Ai, segue em frente. E aí, a Hailey respondeu depois, em um post de fofoca que compartilhou, falando que a Hailey tinha jogado Shade, ela foi lá e escreveu assim, Gente, para com essa loucura, isso não faz sentido. Não tem resposta de nada. Isso é besteira. E aí, você acha que os fãs de Jelena foram bater palma e jogar arroz pra ex-casamento do Justin com a Hailey? Tempo. Não, né, gente? Eu já falei com os fãs de Jelena? Ó, tudo doido. E aí, começaram a jogar hate na Hailey, falando que esse casamento não era o que eles queriam, que eles estavam querendo o Justin casar com a Selena, já que ele tava planejando. E aí, dezembro de 2020, um ano depois de que tudo tava acontecendo, a Hailey foi lá e precisou dar uma declaração. Inclusive, a Hailey deixou os comentários privados por muito tempo. Olha quem chegou para prestigiar o vídeo mais esperado desse canal. Vem cá, filho. Acho que você não apareceu depois que eu troquei de câmera. E se apareceu foi muito pouco, filha. O povo sente saudade, uai. Você tem que dar o ar da sua graça. Resumindo o que a Hailey disse, ela falou que nunca trataria alguém como estão tratando ela e que ela deseja todo amor e felicidade para a Selenita Gomes. E aí, né, vamos avançar um pouco no tempo, né? Rolou a pandemia, etc. A Selena sofreu muito. Todo mundo sofreu muito na pandemia, né? Quem achou que tava tudo de boa é porque tava vivendo uma realidade paralela. Mas setembro de 2022, a pandemia já calmou. Já tava rolando a conversa de que o documentário da Selena ia ser anunciado. Coincidentemente, setembro de 2022, dois meses antes do lançamento do documentário, adivinha quem foi lá e deu uma entrevista bombástica em um podcast Hailey Bieber. O podcast Call Her Daddy, que inclusive já fez entrevista com a Chloe, com a Kika, e entrevista boa, viu? Não pode dizer o mês da entrevista com a Hailey. Claro que, se você quiser conferir, eu tenho aqui a resenha desse podcast. A mensagem principal que a Hailey queria passar nesse podcast que ela foi lá e fez é que ela nunca tinha ficado com o Justin enquanto ele estava com compromisso com outra pessoa. Mas a entrevista, eu sinto que foi completamente a Hailey falando de um relacionamento que não é dela. E claro que a repercussão que esse podcast teve no mundinho de Helena foi extrema, bombástica, a ponto da Selena ter que, no TikTok, se pronunciar falando pro povo, pegar a leve. E aí, quando você pensa que não, durante o Academy Museum Gala em outubro de 2022, me aparece uma foto da Hailey e da Selena abraçadas. Diz que essa foto foi montada, que a Raquel, que é amiga das duas, falou assim, não, vai lá, tira uma foto. Diz que a Hailey pagou. Isso o povo já exagerando, tá? Acho que a Hailey não ia pagar porque... Na Apple Baby, eu pensei que eu ia falar que ela não trabalha, mas assim, ela na Apple Baby já tem dinheiro. Mas acho que a Selena não ia aceitar. Eu acho que também, um pouco de trégua, sabe? Eu achei legal a foto, mas depois eu não entendi também, porque deu sinais confusos, que a gente vê hoje em dia, depois da treta, da sobrancelha, etc. Agora, eu queria soltar um bônus explicando por que a Hailey postou a língua pra fora lá quando ouviu o nome da Taylor durante o programa que ela apresentava. Pois bem, o Demoar tem um podcast. Demoar é um portal que só solta fofoca boa. Eles recebem um monte de coisa por e-mail, vai lá e habla mesmo sobre tudo que acontece. E aí, nesse podcast, eles falaram que tem uma fonte muito confiável e que, de acordo com essa fonte, sem sal, Kylie Jenner e Kourtney Kardashian, sem sal, gente, é a... Quem... Essas irmãs se revezaram pra dormir com o Justin. Não é porque ele tava tendo problema pra dormir, não. Era motivo pra ele dormir bem, se é que você me entende. E aí, a Kourtney, aparentemente, teria dormido com o Justin após a Hailey ter ficado com ele. E aí, quando a Hailey descobriu, claro que ela ficou o quê? Chacheada. E aí, essa fonte segue dizendo que, supostamente, a estilista dela, a Maeve Railey, não vestisse a Halsey. Porque o Justin foi pra casa da Halsey depois do AMA, American Music Awards, de 2015, no mesmo dia do aniversário de Hailey. Como que o Justin é cachorro, né? Meu Deus, como pode? E aí, inclusive, teve uma troca de indiretas no Snapchat muito boa. E aí, entre 2015 e 2016, o Justin me solta pra Hailey que eles estavam e não estavam namorando. Homem de peixes. É como justifica. E diz que, quando o Justin começou a namorar com a Sofia Rich, coisa de um mês, como a gente viu, a Hailey praticamente teve um colapso nervoso. Por quê? O Justin tava postando a foto da Sofia no Instagram. E também, a fonte afirma que a Hailey nunca soube, mas, essa fonte acredita que sim, que todas essas coincidências, claramente, não eram coincidências. Hailey estava afetada por tudo que Justin fazia. E diz que o Justin tava falando, eu te amo pra Selena, depois de eles terem terminado, porque ele tinha mandado uma mensagem pra Hailey em 2018. E mais, que até um dia antes do casamento de Justin e Hailey, ele continuou dizendo, eu te amo pra Selena. Essa fonte também fala que o Justin e o Scooter, mas assim, isso a gente viu aqui no vídeo, que eles tinham se juntado pra provocar a Taylor, que nada mais é do que fazer bullying online, Taylor Swift, né, por causa da briga lá, que o Scooter tinha comprado as gravações da Taylor. E a Selena se sentiu, abre aspas, terrivelmente mal pela Taylor, e que, se a Hailey fosse um ser humano, meramente decente, ela teria tentado exercer algum controle sobre o marido. E afirmou que, porque intimidar e insultar uma mulher, não é uma coisa boa. Viu a Selena dando um recado pra Hailey, apertar a coleirinha no Justin, mas, coragem, né? Um homem errático como o Justin fazer isso? Só que, ao invés da Taylor se mostrar meramente decente, como a Selena tinha referenciado, ela foi lá e fez o quê? Na oportunidade que ela teve, no programa que ela tava apresentando, ela ouviu o nome da Taylor e fez... Ao fechamento de ciclo! Eu sei que, houveram assuntos que não foram abordados aqui nesse vídeo, mas, eu tentei ao máximo, manter o assunto, Jelena! Tanto é que esse bônus, nem diz tanto sobre Jelena, né? Fala mais sobre a Hailey, Taylor Swift, etc. Mas, eu sei que, Jelena, é uma realidade, um universo paralelo, à parte. Eu espero que eles, nunca mais, voltem, porque, a relação deles, é tóxica, um para o outro. Não deu certo, antes. Não deu certo, depois das inúmeras vezes, que eles voltaram, e não é para dar certo, gente. Chega! Que fique no passado, o que está no passado. E, no mais, eu agradeço a sua companhia, vou curtir muito esse sentimento de promessa cumprida, e eu te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!